Mãe, 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 Deixei lá na terra do meu amigo, Mãe! Não, senhor! Ô, Pazenha! Não, e não! Vai logo tomar teu remédio pra verra e aproveita e deixa esse litro que estão tudo seco em cima da mesa! Mãe, não tem litro seco não, Mãe! Tem litro sim! Ô, Mãe, Deixei logo lá, Mãe! Não vê como não tem, não tem litro não! Aí, cadê? Cadê? Não tem nada aqui! Mamãe, é muito chato! Mãe, 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 Mãe! Não tem litro lá não, Mãe! Vem lá ver! Tá doido! Tá cheio de litro lá! Se vem ali do lá, vou te dar um tapa que tu vai parar lá até zero de sala! É doido! É doido! Simo! Não! Não tem controle! Não tem controle! Mãe! Mãe, já vem aqui no chão, não! Você ia, Mãe! Na, tu, né! Quã! Mãe vai ver, Mãe! Mãe, Mãe vai ver, Mãe! Mãe, eu volo ter eus! Mãe vai ver. Tchau, becau! Agora eu vou falar, Mãe! Eu vou ver! Eu vou ver! Né, eu vou ver! Não! Nunca do satanás me caro! Tuma! Eu te farei seu cão, que eu ia te pegar! E depois trai minha sandália! Ai mamãe! Ai minha casa mamãe! Mamãe me matou! Ah, 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 ah.